Esse é o encosto, o meu rapaz, o meu rapaz A muita gente por perto e alguém pode mudar o seu desejo por mim Procure ser mais discreto, a manter da distância que separa a gente Ninguém é que pode saber se entre eu e você deixa o amor ardente Deixe que a hora marquada não põe na estrada por causa dos desejos Passem pra mim os seus beijos, passem pra mim os seus beijos Espalhe seus olhos e fiquem com esse amor todo mundo Porque é meu dia, hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia Hoje não é nosso dia